Muito bem, já estou aqui com o meu novo projeto criado, eu criei uma pasta Cisco FMX, criei um projeto do FireMonkey, salvei aqui dentro, Cisco FMX DPR Eu tenho aqui uma pasta View, onde dentro dessa pasta eu coloquei o meu Home Form 1 O Home Form 1 você sabe que é o formulário principal do menu, é onde dele eu chamo os formulários de menu dos módulos, colei para cá, já tinha modificado Trouxe o formulário principal do módulo cadastros, não alterei o nome, só joguei aqui Ele vem com o Custom Presentation, se você vir aqui nesse formulário principal, que é esse aqui Ele utiliza o MultiView Alert Presentation, nós temos o MultiView Presentation, se eu procurar a declaração desse cara aqui Nós vamos para MultiView Presentation, mas eu utilizo aqui um Custom Presentation Class, que é essa aqui E aí é uma classe que herda de MultiView Presentation, tá? Muito bem, essa classe vai controlar alguns aspectos de apresentação desse formulário, tá? E eu vou utilizá-la para os demais formulários de menu de módulos, tá? Legal, copiei para cá também o banco e o contador, que nós já vimos, né? E aqui eu criei esse novo formulário, que é o de compras Aqui, olha, ó Formulário de compras, tá? Eu vou executar Compras Pronto Perceba que agora ele está ShowModal Quando estiver no Windows, né? Porque o ShowModal não funciona no Android Como é que eu fiz isso? Aqui no meu formulário principal, que é de onde eu chamo os menus de módulos Eu apenas fiz esse teste, olha Se for Android, Show Se não, ShowModal Ok? Você pode também testar Se for Windows, ShowModal Se não, Show, né? Fica até mais inteligente, porque Nesse caso, o Senão serve para o Android e para o iOS, tá bom? Perfeito Aqui do mesmo jeito, ó Se for Android, Show Se não, ShowModal, tá? De outra maneira, seria assim, ó Se for MS Windows ShowModal ShowModal Se não, Show Tá? Esse aqui é o de compras, né? Vamos testar então Compras Aí, ó ShowModal, tá? Legal Aqui eu não estou chamando ainda nenhuma janela interna, tá? Eu vou desenvolver esse mesmo módulo para o vendas Que é para você ver como é que é feito, né? Primeiro passo é eu saber quais são as telas que eu vou criar dentro do módulo de vendas, tá? Então, deixa eu ver aqui Eu tenho as condições de pagamento, tenho o orçamento e tenho a venda E é isso Três telas, tá? Legal Sabendo disso, eu venho aqui Eu vou copiar o módulo de compras e colar Ctrl-C, Ctrl-V Tá? Tanto a unit como o formulário Vou alterar o nome para vendas Aqui e aqui Você pode fazer isso aqui passo a passo, arrastando os componentes e colando? Pode também É mais Se você já tem um formulário como base Utilize-o para você ganhar tempo, né? Eu vou substituir onde tiver mainform compras por mainform vendas Isso no Notepad++, tá? Sem antes abrir no Delphi para não criar confusão lá no Delphi Substituir todos Ele substituiu uma ocorrência Onde tiver form main compras Eu altero para form main vendas Pronto Cinco ocorrências Isso foi na unit Agora eu vou substituir o formulário Onde tiver form main compras Substituo por form main vendas Três ocorrências, tá? E mainfrm compras Acho que isso daqui não vai ter dentro do formulário Vamos ver É, nenhuma ocorrência Salvei Ok Vamos então Fechar isso aqui Fechar esse Retornemos ao Delphi Aqui no Delphi Aqui no Delphi eu adiciono o formulário de vendas Aqui Pronto Muito bem Muito bem O que mais? Vou alterar aqui agora, né? Aqui no lugar de compras Vai ser vendas Daí eu vou ter aqui o orçamento Vou ter Quais são as outras opções É Eu tenho as condições de pagamento Tem o tipo de nota fiscal Deixa eu colocar primeiro aqui Tipo nota fiscal Daí as condições de pagamento Daí vem orçamento E finalmente vem a venda Venda Esse aqui não vai existir Delete Pronto Agora no meu formulário principal Onde tiver vendas Pronto Eu chamo o form main vendas Vou pressionar aqui no teclado Alt F11 Que é para eu usar o form de vendas Tá? Form main vendas Ponto show modal E se não for no Windows É um ponto show Legal Pronto Já vou chamar o meu formulário de vendas aí Vou executar E aí, ó Vendas Opa Cadastro ele chamou Compras ele chamou Vendas não Vamos lá Vê o que aconteceu Essa chamada aqui está normal O que aconteceu é o seguinte Olha É Presta atenção nessa Propriedade HitTest O cadastro ela está true Compras ela está true Vendas está false Então vamos colocar true aqui Para a gente conseguir Utilizar, né No on click, tá Pronto Vou executar Aí está Vendas E aí está Tá? Aqui ainda está aparecendo Cadastro base Então a gente tem que dar uma arrumada nisso aí O nome do formulário A gente também tem que arrumar Mesma coisa para o compras Formulário de vendas é só vir aqui Alterar para controle de vendas E no formulário de vendas E no formulário de compras Controle de compras No nome aqui No captions eu coloco Também controle de compras Pode começar com o nome da aplicação Syscom Controle de compras E aqui no formulário de vendas 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 Syscom Controle de vendas Salvei Executei Aí está Compras Controle de compras Você pode executar Maximizado Se você estiver no Windows Você já sabe como é que você testa Se você está no Windows Ou se você não está no Windows E aí vai aparecer assim para o usuário Cadastros Pronto Esse meu cadastro aqui Ele está Se comportando De acordo com a plataforma Por isso que ele está abrindo assim Você pode testar Se estiver no Windows Deixa Panel Dessa forma aqui Já deixa aberto Como eu deixei Para o compras e para o vendas O compras ele já está aberto Então Beleza Se estiver no Windows Você já pode deixar ele aberto assim Se você desejar Ou então deixar ele fechado Aparecendo Ou apenas Esse botãozinho aqui E aí o usuário vai E abre na hora que ele desejar Mas se você quiser Você pode deixar desse jeito também Daí o usuário já vê Que tem aqui alguns ícones Que tem algum menu Para ele acessar Certo Eu vou abrir aqui o contador Abriu Agora eu vou abrir O banco Banco Aí está Então Contador Banco Contador Banco Perceba que Ele está abrindo Normalmente Sem ocorrer Aquele errinho Que estava acontecendo No caso do computador Os botões Eles já estão No lugar certo Já coloquei aqui Os botões estão no lugar certo Vou mostrar para você Então Essas Duas alterações Que eu fiz Primeiramente Aqui É nesse Formulário Principal Isso Onde eu chamo Contador e banco Eu criei aqui Um Frame atual Tá Uma variável Frame atual Você lembra que Quando a gente Clicava no banco Duas vezes Já existe um banco Se eu clicasse no contador E o banco Tivesse aberto Meio que ficava misturado Assim Os frames Então para resolver isso Eu criei um frame atual Quando eu chamo Então O banco Por exemplo Eu verifico Se o frame atual Já está na memória Se tiver Eu libero ele Da memória Daí eu crio O contador Passando ele Para o frame atual E com o frame atual Então eu realizo O procedimento Digo que o pai dele É o panel 1 E alinho ele Ao client Tá Quando eu vou chamar O banco então Eu verifico Se o frame atual Está instanciado Se tiver Eu libero ele Nesse momento aqui Vamos dizer que seja o contador Ele libera o contador Da memória Daí eu crio o banco Passando ele para o frame atual E aí com o frame atual Eu realizo o procedimento Dessa forma Eu sempre libero o frame Que foi aberto Ele nunca vai ficar na memória Nunca vai atrapalhar A execução de um outro frame Em relação ao botão Em relação ao botão Na janela do contador Eu apenas Fiz da mesma forma Que está aqui em cima Aqui em cima Eu tenho um botão Alinhado à esquerda Tem um botão Alinhado à direita Então eu coloquei Um panel lá embaixo Alinhei esse panel Ao botão Coloquei um botão Alinhado à esquerda Outro botão Alinhado à direita E pronto Tá bom E aí você já viu Que funcionou Perfeito Então quando você Executar aqui A aplicação Que chamar o cadastros Você vai ver Que Não vai ter problema Entre você abrir os frames E no cadastro do contador Os botões Eles já vão ficar No lugarzinho certo Aqueles botões ali Botões de salvar E cancelar Então novamente Contador Abriu o contador Selecionou o banco Ele vai abrir banco Sem reclamar de nada Tá O contador foi fechado Nesse momento O frame atual É o banco Vou no contador de novo O frame atual É o banco agora Ele vai tirar o banco Da memória Vai colocar o contador Como se fosse o frame atual Novamente Tá Então tá aí Problemas resolvidos Ainda tá aparecendo Um form 1 ali No cadastros Vamos dar uma arrumada Nisso aí Cadastros E você viu aí também Como é que a gente Cria um desses Menus Em relação aos ícones É muito simples É só você clicar aqui No ícone Já mostrei como é que muda Não vou mostrar de novo Então os ícones Do vendas Do compras Enfim Dos módulos Que você for desenvolver Você vai alterando os ícones De acordo com a sua necessidade Tá bom?